Amo floreando a corte onda com o musical do animatismo Mais ou menos desse jeito, Tchê! Tranco campeiro, bem a moda antiga Floreando cantigas e alma genteada Eu trago essa cima de andar galdeirando Por viver cantando, não tenho morada Tô canto em bailantas na noite campeira Floreio e bandeira num jeitão largado Pois o meu destino é de ser cantador Na querência flor, onde eu fui criar Floreando a cordeona no verso me acampou Soa voz no canto quando a alma canta Sistema gaúcho que tem por ofício Esse chucro vício De animar vai cantar Valeu, Rosso! Sistema gaúcho que tem por ofício E o canto que trago E o canto que trago pra um mundo ofereço Canto a liberdade por liberdade Cantador, não tenho morada E o canto que trago pra um mundo Um pontão que tem pra um mundo Floreando a cordeona no verso me acampou Hora escol climateiro, no meu destino Só que trago pra um mundo Soa voz no canto quando a alma canta E o canto que trago pra pra um mundo Fไ Bandira, restrictions corre-nos Eu sou a Maria Catarina Pizura Deixando a cor joana num verso me acampou Sou a voz do campo quando a alma canta Sistema gaúcho, lindê con ofício Esse xunguício de animar bailando Eu sou a Maria Catarina Pizura Eu sou a Maria Catarina Pizura